Não suportando a saudade Eu venho me visitar Trazendo flores bonitas Ao nosso amor enfeitar Restante dos seus carinhos Eu sofro tanto e reclamo Te juro, minha querida Vou terminar minha vida Os braços de quem eu amo Oi, paixão Os braços de quem eu amo Vosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Tanto mais você me ama Mas eu quero te amar O manto de tudo fez Machuca eu e você Somos dois apaixonados Teve alguém do nosso lado Fazendo a gente sofrer Foi paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos de mim Somente as forças Somente as forças Ocultas Poderão nos castigar Mas ama Mas ama não é pecado Deus está do nosso lado Quem vai nos separar Oi, paixão Quem vai nos separar Cuar o nosso lado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí